Música Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais de 18 milhões de crianças e jovens do sexto ao nono ano da educação básica já participaram da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática neste ano. A novidade anunciada hoje é que estudantes ainda mais jovens também vão poder participar do desafio. A repórter Daniele Popov está no Palácio do Planalto e tem os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Dani. Boa noite para você. Oi, Roberto. Boa noite para você. Boa noite a todos. Pois é, tem novidade este ano da Olimpíada Brasileira da Matemática e a novidade é que alunos dos quarto e quinto anos do ensino fundamental poderão participar. Originalmente, a Olimpíada é voltada a alunos do sexto ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio. Portanto, os interessados devem se inscrever nessa nova modalidade que se chama Olimpíada Brasileira de Matemática nível A. Essa novidade foi anunciada hoje pela coordenação da Olimpíada. Aqui em Brasília, a secretária de Atenção Básica do Ministério da Educação, Katismoli, conversou com a equipe da TVNBR. Ela explicou que o principal objetivo, que a ampliação dessas Olimpíadas tem como objetivo despertar novos talentos que não são observados dentro da sala de aula. Vamos ouvir um trechinho do que ela disse. A UBMEP tem, tradicionalmente, ajudado a pensar formas inovadoras de contribuir com a melhoria do ensino da matemática e, principalmente, com a aprendizagem da matemática no país. E, agora, isso começando mais cedo, nós vamos poder descobrir as crianças que, ali, por volta de 8, 9, 10 anos, já apresentam esse talento para a matemática. O que a Olimpíada tem mostrado e incentivado é que todos participem. Interessante porque há muitos casos nos quais os alunos não eram tão bons na aula de matemática, mas, quando foram participadas as ações da UBMEP, eles se saíram muito bem, porque a UBMEP tem um viés de resolução de problemas, de desafio e de enfrentar uma situação nova que é bem importante. Bom, a secretária de Atenção Básica, ela ressaltou que a versão dessa Olimpíada ainda é piloto, mas a UBMEP, que é voltada a escolas públicas e privadas, ela foi criada em 2005 e tem como principal objetivo estimular o ensino da matemática nas escolas entre os alunos e, principalmente, despertar a vontade dos jovens de ingressarem nas universidades, nas áreas principalmente tecnológicas e científicas. Roberto, eu volto com você. Está ótimo. Obrigado, Dani. Bom trabalho aí para você. Obrigada. E olha, para quem se interessa por temas como agricultura familiar, mudança climática, participação social e água, a gente tem um recado. O Ministério do Meio Ambiente oferece cursos gratuitos pela internet. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só, as inscrições vão até o dia 19 de setembro. São 10 cursos virtuais oferecidos, num total de 20 mil vagas. Você pode acessar todos os detalhes e fazer a sua inscrição no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Ministério do Meio Ambiente. O endereço é esse aqui, olha, ead.mma.gov.br. Uma ação para fiscalizar explosivos e artefatos em todo o Brasil. A Operação Dínamo está na sexta edição. A nossa equipe de reportagem acompanhou de perto parte do trabalho do Comando Militar do Planalto, responsável pelas atividades nos estados de Goiás, Tocantins, no Distrito Federal e também no Triângulo Mineiro. Dona Maria é moradora do município de Floriano, no Piauí. Em viagem à Brasília, na BR-020, o ônibus em que estava foi abordado por homens do Exército com cães farejadores. Mesmo cansada, ela não se importou com mais um atraso na viagem. É a segurança para mim e para todos que vêm, né? No mundo que nós estamos, tem que ter essa segurança mesmo, porque as coisas não estão fáceis não, né? A equipe que abordou o ônibus em que viajava Dona Maria faz parte da Operação Dínamo, organizada pelo Exército Brasileiro. A ação conta com a parceria da Polícia Rodoviária Federal e mais 28 órgãos de segurança e agências do governo, como Secretarias de Agricultura e IBAMA. A operação já está no sexto ano e tem como objetivo fiscalizar explosivos e artefatos em todo o Brasil para contribuir para a segurança da sociedade. A partir de 2012, nós intensificamos essa fiscalização. E aí a gente tem verificado que os ilícitos, principalmente aqueles ligados a estouro de caixa eletrônica, eles têm diminuído de forma progressiva. Então, quando a gente intensifica essa fiscalização, a gente está colaborando com esse quesito e permitindo ao cidadão brasileiro viver com mais segurança. Operação como essa está acontecendo de forma simultânea em todo o território nacional. São 800 homens trabalhando em 750 pontos diferentes de fiscalização. Na hora em que as instituições se unem para fazer um trabalho de interesse público, o resultado desse trabalho, a resultante desse trabalho, ela se multiplica. O interesse público é melhor atendido. Por quê? Porque cada uma tem sua expertise. E juntas esse conhecimento, juntando essa experiência, a tendência é que o trabalho adquira uma robustez que feito somente por uma entidade, por uma instituição, talvez não conseguisse. A Dínamo, que é considerada a maior operação centralizada de fiscalização de explosivos realizadas no país, atua em ações de controle e produção, armazenamento, comercialização e transporte desses materiais. O trabalho também é realizado dentro das fábricas para verificar se as empresas estão seguindo a legislação brasileira de explosivos. O que interessa para nós é que a empresa que vai fabricar, comercializar, distribuir esse material, ela tem que estar registrada pelo Exército Brasileiro, que é o órgão responsável por fiscalizar. E um detalhe importante, no final da Operação Dínamo, todo o material que for apreendido será destruído sob a supervisão do Exército. O filme O Grande Circo Místico de Cacá de Eggs é o longa-metragem brasileiro que concorrerá a uma das cinco vagas de indicados ao Prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira do Oscar 2019. O enredo conta a história de cinco gerações de uma família proprietária de um circo. Da inauguração, em 1910 até os dias de hoje, o público pode acompanhar, com a ajuda de Selavie, mestre de cerimônias que nunca envelhece, as aventuras e amores da família Caps. Ao todo, a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, ligada ao Ministério da Cultura, aprovou recursos de 15 milhões de reais para a produção do filme. Parte do dinheiro foi captado através da iniciativa privada, que patrocina a produção e recebe incentivos fiscais do governo. a cada geração. Uma mágica. Se o pai quer netos, menina, ele quer um herdeiro para cuidar do circo quando ele não puder mais. Feminina. Nasceu! Nasceu! Pintar da vestige, virar uma guardente para a próxima função. 100 anos, duas guerras mundiais, cinco copas para o Brasil, dois cometas ralem, um século inteiro, a serviço do respeitável público. É isso, nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Você pode também acessar o nosso perfil no Twitter, hein? Uma boa noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Amém.